Hum, tudo parece bem! Que turno da noite tranquilo! O que são todos esses botões? Este ovo tem uma casca muito dura! Corra, Genie! Corra! Uau! Agora a Genie está no futuro! Acontece que é o cachorro robótico de Alien! Ufa! Genie consegue escapar! O elevador enlouqueceu! Ufa! 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 Legenda Adriana Zanotto